Fica aqui nesse vídeo porque o que eu vou falar para você é muito importante. O que eu vou falar para você agora, debaixo de um mandato de Deus, vai salvar a vida de alguém. Deus manda dizer para você que Ele tem uma missão para você cumprir. Deus colocará nas suas mãos uma missão e você precisa cumprir essa missão. O Senhor estará de olho em você nos próximos dias. Para ver se você cumprirá essa missão. Tem uma pessoa que Deus usará você para conversar. E nessa conversa você vai salvar essa pessoa da morte. Porque alguém estava pensando em tirar a própria vida. E essa pessoa vai procurar você para conversar. Não despreze essa pessoa. Porque nessa conversa o Senhor usará as suas palavras para fazer com que alguém desista de se matar. Manda dizer o Senhor para você que essa é a sua missão e você não pode fugir da sua missão. Amém?